E aí pessoal, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, caso você tenha dúvida, de como adicionar vídeos do seu canal do Youtube na sua Steam Primeiro de tudo você vai fazer login na sua conta da Steam pelo browser, não pode ser pelo client da Steam Que é bugado o client e você não vai conseguir linkar a sua conta do Youtube no client, tá? Fazendo login, utilizando aí o código aí do Steam, mobile Você vai vir em content, tá? Aqui no meu tá em inglês, no seu vai tá conteúdo, se tiver em português Vem aqui no seu nome, conteúdo Aí vai aparecer tudo que você tiver aqui, né? Na sua Steam e tal Aí você vem em vídeos Tá? Se você ainda não tiver linkado o seu Youtube na sua conta da Steam Vai aparecer escrito aqui pra você linkar o seu Youtube na sua Steam Tá? É só você clicar no botão de linkar Fazer login no seu canal de Youtube Depois que você fizer login no canal de Youtube Vai aparecer aqui, adicionar vídeos no Youtube Tá? Aí eu vou clicar aqui pra mostrar Tá? Eu vou colocar aqui uma sequência de vídeos de Projects Onboard que eu tô fazendo a série Tá? Vamos marcar todos aqui Só levar um tempinho, mas não tem problema Eu vou mostrar também aqui como é que você coloca o vídeo É... Especificamente É... Pra um jogo Tá? Porque aí o... Seu vídeo ele vai aparecer É... Na comunidade do jogo Da Steam Tá? É... Sendo assim Você... O seu vídeo ele tem mais chance de ter visibilidade Pra quem tá acessando A... A comunidade do jogo Tá? Aí você vai vir aqui Associar vídeo com o jogo Tá? No meu caso é Projects Onboard Então eu vou colocar aqui Já marquei os vídeos que eu quero aqui no lado Aí eu vou colocar Adicionar vídeo Tá? Aí ele vai carregar um pouco Pronto Já tá... Já estão adicionados Né? Pra você ter certeza que funcionou É só você clicar em qualquer outra coisa aqui E depois Em vídeos de novo Aí vai tá dessa forma aqui Tá? Eu tô fazendo uma série aqui de Projects Onboard Vocês podem ver que tem vários vídeos Tá? Caso você queira deletar algum vídeo Né? Você vem aqui em gerenciar vídeos O meu tá em manage vídeos Porque tá em inglês E aqui tem várias opções Tá? É... Você pode selecionar todos Vamos supor Se você quer fazer Os seus vídeos ficarem com uma visibilidade pública Né? Que os seus amigos e todo mundo Da Steam vai poder ver Aí você marca todos E coloca aqui Tornar público O meu tá make public Pronto Tá? É... Agora deixa eu abrir a Steam aqui No client Pra mostrar pra vocês Tá? Aqui tá agora o client da Steam Aí quando eu venho aqui no meu perfil É... Eu vou poder ver Especificamente aqui no Projects Onboard Que eu tenho 25 vídeos de Projects Onboard Tá? Ou você vai ter os vídeos que você quer Do... Do jogo que você adicionou E... Todo mundo que acessar a página de discussões É... Do jogo Tá? Vai poder visualizar seu vídeo É só você ir na página de discussões Aí você vai em vídeos Tá? E... Com o tempo Seus vídeos eles vão começar a aparecer aqui Tipo esse meu aqui Tá vendo? Os outros eu acho que ainda não vai aparecer Porque eu acabei de colocar Mas tem que esperar atualizar Tá? É... Fazendo isso Você vai conseguir ganhar até mais views Tá? Porque o pessoal que acessa esse... Esse hub aqui da comunidade Vai conseguir ver os seus vídeos E quando você adiciona vídeos assim também Aparece na atividade aqui De perfil Aí os seus amigos vão poder ver Que você tá adicionando vídeos Entendeu? Enfim É só isso Coisa simples de fazer Beleza? Gostou aí do vídeo? Deixa um like Se inscreve aí Acompanha o canal Segue na Twitch Beleza? Falou pessoal!